E aí galera, de boa? Aqui quem fala é o seu mano Kik Butowski e hoje é Halloween. E hoje galera eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como eu faria um beat pro MD Chef. Se você ainda não, segue a gente nas redes sociais, sintam-se à vontade para o fazer. Eu vou deixar aqui embaixo os nossos rendos no Instagram. Se você é um ser humano da hora, já se inscreve aí porque a gente está sempre lançando conteúdo de altíssima qualidade que vocês não querem perder. E antes de começar o vídeo... Pera aí... E é isso galera, agora eu estou chorosão, bora para o vídeo. Então galera, hoje eu já me preparei de manhã. Eu fiz dois samples que tem mais ou menos a vibe do MD Chef. Aliás, se vocês quiserem um vídeo separado onde eu explico como eu fiz essa melodia, deixa aí nos comentários. Se a gente chegar mais ou menos aí em... A uma média de 300 likes, beleza? Eu faço esse vídeo para vocês. O nome do sample é Elegante e ele é assim. Muito doido. Só que eu acho que ele está um pouco rápido demais. Vou diminuir o BPM dele. Acho que em 120 ele já está respirando melhor e vai dar mais espaço para um flow, vibe do MD Chef e uma bateria também que conversa bem entre si, mas que também tem muito espaço. Vamos agora para o famigerado Underdog Drum Kit que vai lançar sexta-feira, dia 5. Clap. 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 Agora vamos para o hi-hat. O hi-hat nesse estilo de beat tem que ser espaçado, simples, mas ao mesmo tempo interessante. Então você quer saber balancear muito bem entre algo espaçado e simples e algo também um pouco complexo que prende o ouvinte. Clap. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora bora colocar umas percussões pra dar um pouco de dinâmica, mas novamente, nada em excesso. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero colocar um effectrix no hi-hat. Vamos tirar os graves. Beleza, galera, agora a gente já tem todos os elementos do beat, falta só estruturar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu quero tirar o effectrix na continuação do verso, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me dá um beat. Tchau, tchau. 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 Eu agradeço. Até a próxima. Eu soubesse. Tchau, tchau, tchau. Agora sim! Ciro, me dá um beat?